Eu menti pra você quando disse que tinha esquecido Eu menti pra você pra escapar do seu jeito, bandido Tive medo de sofrer na pele, tudo aquilo outra leite Quando penso em você, me lembro do que já me fez Eu menti pra você quando disse que tinha outro alguém Eu falei, foi da boca pra fora, eu não tenho ninguém A verdade é que ainda me sinto assim, todo seu E o amor que eu jurei ter morrido sequer adoeceu Se você quer mesmo a verdade, tô movendo de saudade Com tuas horas pra te ver E desse amor não desisti Me perdoe se eu menti Foi de canto amar você A verdade é que ainda me sinto assim, todo seu amor Eu menti pra você quando disse que tinha outro alguém Eu falei, foi da boca pra fora, eu não tenho ninguém A verdade é que ainda me sinto assim, todo seu O amor que eu jurei ter morrido sequer adoeceu Se você quer mesmo a verdade, tô movendo de saudade Com tuas horas pra te ver Com tuas horas pra te ver E desse amor não desisti E perdoe se eu menti Foi de canto amar você Se você quer mesmo a verdade Se você quer mesmo a verdade, tô movendo de saudade Com tuas horas pra te ver Se você quer mesmo a verdade, tô movendo de saudade E desse amor não desisti Me perdoe se eu menti Foi de canto amar você Eu menti pra você Quando disse que tinha outro alguém Então, Charará! Ei, Rick! Ô Rick! Beleza, Chico! Essa música é sua e do Alexandre A música é minha e do Alexandre E você deu esse presente pra nós Vocês me deram o presente de gravar essa canção Muito obrigado, muito obrigado Eu queria agradecer Chitãozinho Chararó em nome de Rick Renner E dizer que não é, tá? Vocês deixem de ser egoístas, tá? Não são vocês que estão comemorando 40 anos É a música brasileira que tá comemorando 40 anos, tá? Todos nós, obrigado Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade E que nós possamos sempre estar Ao seu dispor Ao dispor de se estão A cada década, tá bom? Um grande abraço a todos Obrigado a vocês Muito obrigado Obrigado, menino Foi demais